Hoje a gente recebe aqui, sexta-feira é dia de música, né? A gente recebe com muita alegria aqui, ela que é fera, a cantora Laila Dias Valadarense. Começou a cantar há uns nove anos, aí você imagina, né? É, atualmente ela se apresenta em vários eventos e já chegou a dividir palco com artistas nacionais. Tá achando o quê? Quem acompanha a cantora no violão é o meu professor. Esse é fera, Cleitinho, esse é fera. Quem vai apresentar a Laila pra gente é o Lucas. Ô Lucas, você vai contar desse talento aí, põe ela pra cantar aqui na tela, ó. É isso mesmo, Nico. Boa tarde, boa tarde a todos de novo. Nós estamos aqui com a Laila Dias, seja bem-vinda ao Balanço Geral, também com o músico Cleiton Costa acompanhando aqui. Laila, de novo você chegou aqui no Balanço Geral, né? Que satisfação ter você aqui. Ah, minha gente, obrigada, obrigada pelo convite. Eu amo estar nesse programa, é uma alegria muito grande o respeito que vocês tratam a gente, artista. E eu tô aqui sempre, é só me chamar, obrigada, viu? A ideia é trazer mesmo essa sexta-feira com muita música, né, com essa descontração. E vamos começar com Sofrência? Pois é, rapaz. Fiquei sabendo que você ama uma sofrência, vou ter que cantar. Bora lá? Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogada a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passo Quando olhar pra trás já foi embora Pois é, ela já começou com a Sofrência aqui pra gente, mas também gosta de muita música animada. No seu repertório, Laila, música animada. Canta uma pra gente. Ah, então vamos lá. Vamos assim, ó. Chorei Saudade da minha morena, eu chorei Saudade da minha morena, eu chorei Que vozeirão, gente. Laila, conta pra gente como tudo começou. Foi com nove anos, né? Então, pois é. Com nove anos eu descobri que eu cantava, um dom de família, né, veio do meu pai. E eu comecei a cantar na igreja. Com nove anos eu nunca mais parei. E como que tá o projeto aí? Você vai lançar um projeto aí, né, que a gente começou no off? Conta pra gente mais. Então, temos uma novidade aí esse ano, né, no segundo semestre desse ano, nós vamos lançar um projeto Laila Disque Já tinha tempo que precisava desse projeto. Então, aguarde que em breve tem música boa pra gente. E eu tô muito animada, acho que a galera vai curtir. E a galera pode acompanhar nas redes sociais? Isso, gente. Tudo na minha rede social. Agenda, novos projetos, onde Laila vai estar. Arroba LailaDiasCantora. Eu converso com vocês e tem tudo por lá. Vamos de mais música? Vamos. Vamos lá, então. E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Eu te amo até o fim dos tempos Laila, conta mais pra gente Nesse mês de fevereiro Pós carnaval Então, a gente fez muito carnaval, né? Eu, particularmente, gosto de pegar essas músicas antigas E transformar essas canções E também resgatar músicas que a gente viveu, a nossa geração viveu E trazer pro ritmo, né? E agora, pós carnaval, a gente volta com repertório de forró, de sertanejo Mas sem abrir mão de um bom pagodão Sem abrir mão de um axé também Manda pra gente um pagode, então Um pagode? Vamos lá É assim, ó Todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é que te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é que te pega E assim, o que desperta mais na sua carreira musical de cantor? Qual o cantor que te inspira? Então, a gente... Eu olho muito, né? A postura do cantor, a versatilidade, letra Então, de Ivete Sangalo A Aviões do Forró, Solange Almeida Wesley Safadão Tudo isso é inspiração Até pelo estilo musical que eu gosto, né? Então eu me inspiro nesses artistas Bacana! E desses que você falou aí, qual música você pode cantar agora pra nós? Ah, vamos fazer um Safadão? Vamos? Tentativas em vão A galera me pede muito toda vez que eu venho pro balanço Vamos fazer? Tentativas em vão Tentar tirar você do coração Igual querer viver sem respirar É como poder apagar a chama do vulcão Tentativas em vão Tentar tirar você do coração Igual querer viver sem respirar É como poder apagar a chama do vulcão Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça Desses cantores que você falou, você também citou uma banda, né? Qual foi? Safadão, Aviões do Forró Isso, Aviões do Forró Manda uma pra gente Aviões do Forró? Vamos lá Eita, gente, quem sabe faz ao vivo, hein? Olha, foi surpresa, hein? Peguei ela de surpresa Antiga Eu tava até ouvindo ontem, Solange Almeida, assim, ó Pensou que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Pensou que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Bacana Tem projeto social também aí, né, Laila? A proposta do canto também oferecendo aí Conta mais pra gente Então, minha gente, é isso mesmo No domingo, dia 25 Vai acontecer um pagode solidário É um amigo nosso, né? Da música Um músico nosso Que teve nessa última chuva O seu telhado arrancado E nós, como artistas Acho que a gente tem o dever E a obrigação de estar junto nesse momento, né? Então, nós vamos Todos os artistas de Valadares A maioria deles Vão se juntar E fazer esse pagode solidário E toda a renda vai ser Pra ajudar esse amigo A construir sua casa novamente, né? Então, vocês estão convidados Dia 25 Acompanhe na minha rede social Aonde será E vamos ajudar A gente não perde por ajudar E sinta-se convidado Chama a sua galera Vamos junto Vários artistas De vários estilos E vai ser maravilhoso E qual música que não vai faltar Nesse pagode lá? Eita, gente Vou mandar agora pra vocês Faz daqui pra sempre de novo E a gente vai fazer um negocinho Que a galera Sempre curte Quando eu faço no show, hein? Toda uma vez Vai Nesse, ó E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre É só eu e tô Calando a boca do mundo Aí o povo se pede assim, ó Oh, vontade de ser escano de matar Tu acende bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando Oh, vontade de ser escano de matar Minha sede vem devagarinho Minha sede vem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando Que bacana, Laila Agradecemos aqui você estar mais uma vez com a gente aqui no Balanço Geral Você falou assim que seu filho chama Lucas, né? Vou oferecer pro pessoal de casa e pro Lucas também uma música agora? Ah, vamos Inclusive ele tá me assistindo Lucas, Henrique, Letícia Um beijo Mamãe ama vocês Eu queria agradecer pelo convite mais uma vez A todo mundo que tá me assistindo A galera que ama meu trabalho Com muito respeito Com muito carinho Um beijo pra você que tá em casa Obrigada pelo carinho da audiência E do Balanço Geral, né minha gente? Que é muita Graças a Deus Tamo junto Vamos lá? Eu vou tomar um tacacá Dançar, curtir, ficar de boa Pois quando chego no Pará Me sinto bem O tempo voa Eu vou tomar um tacacá Dançar, curtir, ficar de boa Pois quando chego no Pará Me sinto bem O tempo voa Muito bacana Olha só Agora vamos oferecer pro pessoal de casa uma música da Ivete Eu gosto muito da Ivete Você falou que gosta também, se inspira nela Escolhe uma música aí, atual ou antiga, que você gosta da Ivete Ai, vamos lá Queria da Ivete? Dá pra ser? Solteira não Alegre Se tem verita A gente bebe Tô com as amigas Maravilhosas Experientes Perigosas Vira tequila de uma vez Não sabe nem o que é ex PHD Na arte de ferver Só virotinho de mestre Só virotinho de mestre Ah, esquece Tudo cria da Ivete Pá, pá, parará Pá, pá, parará Tem gente que senta pra beber Aqui nós bebe Bora Vem pá, pá, parará Pá, pá, parará Tem gente que senta pra beber Aqui nós bebe Pra sentar Que bacana É a sexta-feira com música aqui no Balanço Geral Vamos de mais música que também não pode faltar nos seus shows Não pode faltar nos meus shows Tem pagodão que a galera pede muito pagodão E todas as vezes que eu vou Tem que ter o tchan, né, Cleitão? Vamos fazer um tchan pra relembrar? Olha a brincadeira da tomada Chega pra cá A brincadeira da tomada Seus braços vão ficar bem lá no alto E o seu par Também coloca a mão pro alto Gruda a mão direita Gruda a mão esquerda Deixa coladinho Simbora, minha gente! Encaixa, encaixa, encaixa Encaixa, encaixa, encaixa Remece, agacha, encaixa Encaixa, encaixa, encaixa Encaixa, encaixa Remece, agacha Bacana, né? Essa foi mais uma sexta-feira com música Pra gente estar terminando aí a semana com a chave de ouro Muito obrigado, Laila, o músico, a equipe que veio aqui Tá aí, né? Você fechou com chave de ouro a nossa semana Cheia de informações na sexta-feira com música É isso, Nico? É mais entretenimento nesse jornal bacana de todo o leste mineiro Vamos então finalizar com a última música O que você escolheu pra nós? Então, como me pediram muito que gostem dessa salada que a gente faz no show Eu vou fazer novamente daqui pra sempre Juntando com o Calipso, que é o que o povo mais gosta no show Muito obrigada, viu minha gente, mais uma vez Um beijo a todo mundo, os meus parceiros Ao Balanço Geral pelo convite Nick, tamo junto E me acompanhe na rede social que nós vamos ter tudo por lá Só queria agradecer e aproveitar É, 3 de março, aniversário Laila Dias Nós vamos ter uma edição só E na minha rede social eu vou divulgar Aonde será o show de aniversário Então fica ligado, 3 de março Eu amo ganhar presente, viu minha gente? E aí vamos lá, dia 3 de março, tamo junto Bora? Laila Dias, a levada aí Top, é made in carapina É o Cleitinho É legal ouvir a voz dela, né? Quero agradecer a sua companhia, você que esteve com a gente Segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira Obrigado mesmo Papai do céu dando vida e saúde Estaremos de volta na segunda-feira Logo mais, Salvo Bernardo, 155 Comanda o MG Obrigado equipe Tchau família, excelente fim de semana É só eu e tu Calando a boca do mundo Não para não, vem cá Me dá a sua mão Quero que sinta toda Essa emoção Cavalo manco agora Eu vou te ensinar Isso e muito mais Você só vai encontrar no parar Não para não, vem cá Me dá a sua mão Quero que sinta toda Essa emoção Cavalo manco agora Eu vou te ensinar E se muito mais Você só vai encontrar no parar Eu vou tomar um tacacá Dançar, curtir, ficar de boa